Vamos mostrar para o público brasileiro como é que você desenvolve esse trabalho, ok? Ok, agora! Vamos lá! Um lugar lindo para morar, cheio de paz por todo lugar Repleto de amor e união Um lugar em que todos possam respeitar E aos próximos saibam amar Espalhando sorrisos para a população Esse é o mundo que eu venho a sonhar E fazendo a minha parte eu sei que vai se realizar Eu não vou desistir de um mundo melhor Vou lutar, conseguir, espero não estar só Então venha você Lutar também ao meu lado Para que o mundo ruim Seja apenas passado Lixo na rua eu não vou jogar Crianças e velhinhos eu vou respeitar Incentivando a educação E quando dirigir eu não vou buzinar Na faixa de pedestre eu irei parar Sendo um exemplo de cidadão Esse é o mundo que eu venho a sonhar E fazendo a minha parte eu sei que vai se realizar Eu não vou desistir de um mundo melhor Vou lutar, conseguir, espero não estar só Então venha você Lutar também ao meu lado Para que o mundo ruim Seja apenas passar Eu não vou desistir De um mundo melhor Vou lutar, conseguir, espero não estar só Então venha você Lutar também ao meu lado Para que o mundo ruim Seja apenas passado KVVSB KVVSB KVVSB